Onde eu vou História contarei Do meu viver E do meu sofrer Meus problemas contarei Como em vida eu sofri E direi Que o amor vale mais Quando eu for História contarei Do meu viver E do meu sofrer Meus problemas contarei Como em vida eu sofri E direi Que o amor vale mais Ah 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 Quando ao dia o sol se vai O escuro é o sucessor O inverno e o verão Vem todo acompanhar O sorriso da esperança Faz o homem prosperar E a nação com uma escolha Faz Deus se alegar Viverão felizes 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 I believe that the above you are Lady, I will love you forever I believe, I will love you forever I believe that the above you are I believe that the above you are Lady, I will love you forever free Lady, I will love you forever free Forever free, I love you forever free Forever free, I love you forever free Baby, I will love you forever free I believe that the above you are I believe that the above you are Baby, I will love you forever free Baby, I will love you forever free Forever free, I will love you forever free Forever free, I love you forever free Baby, I will 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 love you forever free Se a neve cobrir o temporal Eu darei o meu calor a ti Eu darei o meu calor a ti Eu estou todo apaixonado, amor Sem ti, tudo não tem forma, amor Vou te levar pra viver no lar Vou te levar pra viver no lar Vou te levar pra viver no lar Viver sem você é proibido pra mim Eu estou todo apaixonado, amor Sem ti, tudo não tem forma, amor Vou te levar pra viver no lar Poder viver sem você é proibido pra mim Adorei, adorei Adorei, adorei Eu estou todo apaixonado, amor Sem ti, tudo não tem forma, amor Poder levar pra viver no lar Poder viver sem você é proibido pra mim Eu estou todo apaixonado, amor Sem ti, tudo não tem forma, amor Eu estou todo apaixonado, amor Sem ti, tudo não tem forma, amor Amor Vou te levar pra viver no lar Onde viver sem você é proibido pra mim Onde viver sem você é proibido pra mim Onde viver sem você é proibido pra mim Eu estou todo apaixonado, amor 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 Quando eu assumir, irão lembrar de mim Porque onde eu estarei, não voltarei E todo o mal feito contra mim Irá pesar em vós e eu já não estarei Eu já não estarei, eu já não estarei Pra dizer em mim, perdoa por favor Ai, 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 please forgive me Ai, 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 you will remember me Ai, 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 please forgive me Ai, 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 you will remember me Pode existir, outro nesta geração Não terá como eu, ou então como você Porque um é um, e tudo tem seu tempo Então tens que respeitar o que o outro está a fazer Você é um, e isso Ninguém é igual Deixa-me, deixa-me viver A diferença faz o mundo E se não for, dirão pra mim assim Ai, 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 please forgive me Ai, 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 you will remember me Ai, 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 ai Please forgive me You will remember me You will remember me Se hoje teus planos não deram ser teu amigo Teus sonhos foram frustrados Não pare de lutar Há uma força pra vencer No fundo do túnel Há uma luz que está acendendo No fundo do túnel Há uma luz que está acendendo Se você acreditar Terás força pra vencer Não desista de lutar Deus está aqui Não desista de lutar O Senhor está contigo Não desista de lutar Não desista de lutar O seu dia vai chegar Não desista de lutar Porque você é campeão O homem quando nasce É bem-vindo O homem quando nasce É bem-vindo Porque eles pensam Porque eles pensam Mas tirar o seu poder Ou então Ou então seu lugar Isso não é de lutar Isso não Isso não importa Isso não importa Isso não importa Quando é pra cumprir missão Tens que terminar a missão O homem quando nasce É bem-vindo Quando cresce é perigo Para os seus antecessões Porque eles pensam Mas tirar o seu poder Ou então o seu lugar Isso não importa Isso não importa Quando é pra cumprir missão Tens que terminar a missão Não desista de lutar Deus está aqui Não desista de lutar O Senhor está comigo Não desista Não desista de lutar Não desista de lutar Não desista de lutar Porque você é campeão Não desista de lutar Deus está aqui Não desista de lutar O Senhor está aqui O Senhor está aqui Não desista de lutar Logo vai chegar Não desista de lutar Porque você é campeão Não desista de lutar 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 Chegar aqui A ciência é o mistério do viver Por amor vão passar a ponte Ao além do horizonte Há um lar pra se viver Mas por amor Pois sereis falados E sereis famosos A todas as nações Mas por amor Pois sereis falados E sereis famosos A todas as nações Foi bom Chegar até o final Foi bom Chegar até o final Aos professores Valeu Valeu Aos professores Valeu Chegar até o final Valeu Valeu Aos professores Valeu Aos professores Chegar até o final E não viver Pra servir Não servir Não servir Não servir Pra viver Educar Educar Dirigir Não é fácil Se a gente Se a gente Se a gente se unir Foi bom Foi bom Foi bom Chegar até o final Foi bom Foi bom Chegar até o final Foi bom Chegar até o final Aos professores Valeu 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 Aos professores Valeu 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 Aos professores Valeu Chegar até o final Foi bom chegar até o final Foi bom chegar até o final Aos professores, valeu Valeu aos professores Valeu chegar até o final Aos professores Tudo no mundo precisa eleição E se for, façam com amor E espírito na alma E o povo vai esperando Escolher seu herói pra governar Tudo no mundo precisa eleição E se for, façam com amor E espírito na alma E o povo vai escolher Seu herói pra governar E depois As águias criam asas Vão voar Vão voar Ao além de final Eu sou da nova geração 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 Viva na vida, obediente Mas não há ponto de se escravo Semeia, pois, o amor Para amanhã colheres felicidade Na vida Não basta ter ciência Mas sim também a educação Não somente ter educação Mas sim também a atitude Para preservar A paz e tranquilidade Falar das eleições Não começou apenas hoje Nem começará amanhã Para Davi ser rei Tinha que ser eleito por Deus Aquele que governa Governo e pôs com o que é de Deus Carta para as nações E depois As águias criam asas Eles vão voar Vão voar Vão voar Al além de final Oh, eu sou da nova geração 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 O mundo, o mundo é mal A vida, a vida é mal Nunca quer me ver, eu sorri Nunca quer me ver, eu feliz Quando rico eu fico A morte me persegue Quando pobre eu fico A vida me complica A vida é mal Eu sei A vida é mal Eu sei Ai, se desse eu viver Milhões de anos Mudaria tudo Sou humano e não consigo Vejo isso em um castigo Que mal eu fiz A vida é mal A vida é mal A vida é mal Mudaria tudo Mudaria tudo Sou humano e não consigo Vejo isso em um castigo Que mal eu fiz O destino Não posso questionar Por que que a gente morre Não posso perguntar Não posso perguntar Não posso perguntar Por que tanta dor Existe se eu morrer Se eu morrer Eu falarei com Deus Se eu morrer Eu falarei Eu falarei com o Pai Ai, se desse eu viver Ai, se desse eu viver Milhões de anos Ai, se desse eu viver Milhões de anos Mudaria tudo Mudaria tudo Mudaria tudo Sou humano e não consigo Vejo isso em um castigo Que mal eu fiz O destino Ai, se desse eu viver Milhões de anos Mudaria tudo Mudaria tudo Sou humano e não consigo Vejo isso em um castigo Que mal eu fiz O destino 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 O destino